O peco pra mim é sagrado Tem missa toda sexta pros fiéis Já cedo um coro a capela Vem pedir a comenta com pastéis Essa casa tem o seu valor Já passou, madame e doutora Leva oferenda pro santo Da força pro timão Ganhar E sempre o discurso cai no mesmo tema Futebol que está perdendo É frango na sexta-feira E sempre o discurso cai no mesmo tema Futebol que está perdendo É frango na sexta-feira O peco pra mim é sagrado Tem missa toda sexta pros fiéis Já cedo um coro a capela Vem pedir a comenta com pastéis Essa casa tem o seu valor Já passou, madame e doutora Leva oferenda pro santo Da força pro timão Ganhar E sempre o discurso cai no mesmo tema Futebol que está perdendo É frango na sexta-feira E sempre o discurso cai no mesmo tema Futebol que está perdendo É frango na sexta-feira Futebol que está perdendo